Momento Vida O progresso não vai contra os direitos humanos. Pelo contrário, a evolução deve trazer o respeito, a convivência pacífica, a valorização do ser humano. Falsos direitos como o aborto e o uso de seres humanos em pesquisas tentam se impor como sinal de progresso, mas, na verdade, são antidireitos. Pense nisso. Para o desenvolvimento de uma democracia sadia, é necessário fortalecer os valores humanos essenciais. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética